Oi! Eu sou a Suzy. Eu sou a Lari. E nós estamos aqui para falar para você do 2º Congresso de Colegialidade e Educação. Acho que a gente é fundamental, né? A gente tem que falar a mesma língua que o resto do mundo está falando. Então, a gente tem que estar realmente relacionado, plugado no mundo, utilizando as novas mídias. Bom, eu tenho 12 anos. O meu primeiro celular eu ganhei foi com 7 anos. Meus pais me deram ele para eu poder me comunicar. O celular eu uso para tudo. Para gravar vídeo, escutar música. E dá para colocar esses vídeos em vários lugares. Youtube, Orkut. Que a tecnologia está se desenvolvendo de forma rápida, todos sabemos. Mas agora um grupo de educadores estão se reunindo no 2º Congresso de Conectividade e Tecnologia para discutir como levar essa tecnologia para a sala de aula e fazer a evolução dos alunos. O Congresso está reunindo professores para ensinar os alunos a não usarem só o celular como diversão, e sim para fazer trabalhos. Isso faz parte do projeto MV Móvel, no qual está sendo desenvolvido aqui no Congresso. A gente está falando e discutindo bastante sobre tecnologia, uso do celular em aula e tudo mais. Então, Escola do Futuro está aí, é tecnologia e tal. Vamos fazer isso de forma mais construtiva. O uso do celular na aula não deve ser proibido, deve ser liberado. E é isso aí, juventude. Estamos aí na escola, vamos curtir. Mais responsabilidade e conectado no futuro já. Temos que estar preparados para o mundo de amanhã. Eu acho que esse congresso veio numa hora certa para ajudar a utilizarmos a nossa tecnologia dentro da sala de aula e não só nos nossos momentos livres de diversão. Com o celular, eu posso divulgar o meu talento que eu toco e canto. Então, eu posso gravar um vídeo agora e a outra pessoa pode estar vendo no mesmo momento o que eu estou fazendo. Qualquer outra coisa também. Eu posso conhecer bandas de vários outros lugares. Bandas novas que ainda não foram descobertas. E só estou divulgando o seu trabalho no MySpace, no Orkut, YouTube, etc. Achamos que deveria ser liberado o celular na sala de aula. Porque com o celular a gente pode se conectar mais com o mundo e fazer pesquisas através dele. E as aulas vão ser muito mais aproveitadas. Não vão ser tão cansativas como era antes. Assim também, uma ideia para as escolas, a gente pode implantar a rede sem fio, que a gente pode fazer pesquisa com o celular. É uma palavra. É uma palavra. É Lucas. Fede, Ronaldo. Fede, Ronaldo. Gabriela. Júlia. Obrigado.